Olá, iremos falar sobre prevenção do câncer de mama. Uma das principais formas de estar evitando a propagação do câncer de mama é através da consulta ginecológica, que acontece com os seguintes passos, a anamnese, o exame físico, o exame das mamas, o exame ginecológico com a colheita citológica, a abordagem das DSTs e o apoio emocional se necessário. Contexto atual do câncer de mama. O câncer de mama permanece como o segundo tipo de câncer mais comum no mundo e o primeiro entre as mulheres. No Brasil, o câncer de mama é a maior causa de óbito na população feminina, principalmente na faixa etária de 40 a 69 anos. Um dos fatores que dificultam o tratamento é o estágio avançado em que o câncer é descoberto. A maioria dos casos de câncer de mama no Brasil é diagnosticados em estágios avançados, diminuindo as chances de sobrevida das pacientes, comprometendo o resultado do tratamento. Os fatores de risco para o câncer de mama é o histórico familiar de câncer, A prevalência do câncer de mama, como foi dito, é mulheres jovens de curva ascendente a partir dos 25 anos de idade, com a maioria dos casos se concentrando entre 40 a 69 anos. O que tem contribuído para aumentar a incidência de câncer entre as mulheres é a mudança dos hábitos, aliada ao estresse, gerado ao estilo de vida, o aumento considerável do número de mulheres chefes de família, a competitividade no mundo do trabalho, o tipo de alimentação, o sedentarismo, o tabagismo e a sobrecarga de responsabilidades. A estratégia para a detecção precoce do câncer de mama, segundo o Ministério da Saúde, é o rastreamento populacional. Com a mamografia, para mulheres de entre 50 a 69 anos. Esse foi o único método de detecção precoce que teve impacto positivo para reduzir a mortalidade. O exame de rastreamento para o câncer de mama, existe o autoexame das mamas, que deve ser realizado mensalmente no período entre o sétimo e o décimo dia após a menstruação. E nas mulheres que não menstruam mais, ela deve escolher um dia fixo a cada mês para estar realizando o autoexame. O exame clínico, ele segue três passos. A inspeção, a palpação e a expressão do mamilo. Na inspeção, você deve observar a simetria, abaulamentos ou retração e a coloração da pele. Elevar os braços lentamente e colocar na cintura e apertá-los. A palpação deve se estender desde a linha média external até a clavícula e lateralmente até o início da região dorsal. Deve ser realizada em dois momentos, com a paciente sentada e com a paciente deitada. No caso dela sentada, deve palpar profundamente as cadeias linfáticas, com atenção especial para as fossas supraclaviculares e região axilar. O paciente deitada com o ombro sobrelevado, o profissional deve palpar a mama em toda a sua extensão, deslizando os dedos sobre a pele, em forma de círculo. Na expressão, o profissional deve fazer a expressão do mamilo e observar a coloração da secreção e a consistência da mesma. É importante lembrar que as mamas nem sempre são rigorosamente iguais. O autoexame não substitui o exame clínico de rotina e a presença de um nódulo mamário não é obrigatoriamente indicador de neoplasia maligna. Isso deve ser dito para os pacientes no momento da consulta. O exame clínico deve ser realizado por um profissional a cada 3 anos, em mulheres entre 20 e 40 anos, e anualmente nas mulheres acima de 40 anos. O exame citológico, a secreção das mamas fora do ciclo gravídico-porperal deve ser analisada criteriosamente, sendo fundamental para atentar para as seguintes características. Descarga espontânea ou a expressão, ou seja, a saída de secreção sem nenhum tipo de expressão do mamilo, ou então, ao apertar, sair algum tipo de secreção da mama. O profissional deve ficar atento. O ducto único ou múltiplo e a coloração e aspecto. A mamografia é um procedimento diagnóstico que permite identificar alterações ou sinais de malignidade nas mamas. Mesmo ainda, não são perceptíveis ao exame clínico. O diagnóstico é feito a partir das imagens radiológicas. Então, mesmo com o autoexame das mamas, caso o profissional detectar algum tipo de nódulo no autoexame, ele deve estar encaminhando para aquela paciente que está fazendo a mamografia, que é um complemento, é uma forma de descobrir se tem algum tipo de nódulo naquela mama. A ultrassonografia também é um exame que pode ser pedido pelo profissional, que é um procedimento não invasivo e complementar ao exame clínico. Ele é complementar a mamografia. E as indicações para o médico estar passando a ultrassonografia é diferenciar o nódulo sólido de um nódulo cístico. As pacientes jovens com mamas densas também é indicado fazer a ultrassonografia. E ela também pode ser associada à mamografia, para melhorar o diagnóstico nos pequenos cistos e lesões de 6 a 15 milímetros que escapam na mamografia, é detectado pela ultrasson. O câncer de mama, quando diagnosticado e tratado oportunamente, tem um bom prognóstico. Entretanto, no Brasil, as taxas de mortalidade continuam elevadas, muito provavelmente porque a doença ainda é diagnosticada em estágios avançados. Com base nas informações disponíveis nos registros hospitalares do INCA, o Instituto Nacional de Câncer, 50% dos tumores de mama são diagnosticados nos estágios 3 e 4. As manifestações clínicas. O que o profissional deve saber caso algum paciente relate os seguintes sintomas? É massa dura, irregular ou indolor, o espessamento na mama ou axila, secreção espontânea, persistente, unilateral, mamilar, com característica céu-sanguinolenta ou sanguinolenta ou aquosa, retração ou inversão do mamilo, alteração do tamanho, formato e textura da mama, se ocorrer uma assimetria, o enrugamento ou retração da pele, descamação cutânea em torno do mamilo. Os sintomas de disseminação regional. Pode acontecer a vermelhidão, ulceração, edema ou dilatação de veias, alterações cutâneas do tipo dorange e o aumento de lifonodos na axila. As ações de prevenção e controle do câncer de mama. A consulta de enfermagem deve incluir a anamnese, a identificação de fatores de risco, o exame clínico das mamas, orientação sobre o autoexame das mamas, a técnica e a periodicidade, como foi dito, entre mulheres com menos de 20 a 40 anos a cada 3 anos e mulheres acima de 40 anualmente. A desmistificação do diagnóstico e da incurabilidade do câncer de mama. O profissional deve abordar isso porque muitas mulheres não querem comparecer à consulta com medo de fazer o autoexame. O agendamento de mulheres sintomáticas para consulta periódica. O profissional pode estar na sua unidade, ele pode estar fazendo a busca ativa das pacientes que podem vir a ter o câncer de mama e estar fazendo o agendamento dessas mulheres, mesmo sem elas apresentarem sintomas. Mulheres dentro da faixa etária que não comparecem ao exame ginecológico. É uma paciente que o profissional deve ficar atento. As ações de base comunitária. O profissional deve identificar as mulheres de risco, realizar reuniões educativas, palestras, grupos de reflexão, mostra de vídeos sobre o câncer, visando a mobilização e a conscientização para o autocuidado e para a importância da prevenção do diagnóstico precoce do câncer de mama, quebra de preconceitos e a diminuição do medo da doença. Promover reuniões específicas para o ensino do autoexame e sobre fatores de risco do câncer de mama. Enfatizar a importância do autoexame e do exame clínico das mamas para o diagnóstico precoce e a cura. O profissional sempre deve lembrar a paciente que quando o câncer é detectado no início, nos seus primeiros estágios, a chance de cura aumenta e tem um ótimo prognóstico. Diante desses fatos, devemos mudar essa realidade, fazer com que diminua cada vez mais os dados de câncer de mama e uma das principais formas para isso acontecer é os profissionais das unidades básicas ficarem atentos às pacientes que se encaixem no perfil, ou seja, mulheres acima de 40 anos. Então, obrigada. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho